11 horas e 40 minutos, a minha alma com a rapa para a gente retomar o segundo bloco do Paralelo 30 de hoje, que traz atualidades, estamos aí com atualidades, informações, notícias, eventos, convites, enfim, ganhando espaço e trazendo o viés do Paralelo 30 aqui para quem nos ouve e nos assiste. Temos mais um convite, é um pouquinho mais para frente, mas acho que já vale registrar. Dia 13 de julho está previsto o oitavo Festival de Artes Corporais do Rio Grande, mais um evento, mais uma atividade organizada pela Diretoria de Arte e Cultura da Universidade Federal do Rio Grande, dias 13 e 14 de julho, então no SIDEC Sul, 13 de julho, inicia ali às 8 horas da manhã e segue o dia inteiro, tanto do dia 13 quanto do dia 14, e os detalhes do evento trazem projeto de extensão em Arte e Cultura destinado às práticas corporais do curso de Educação Física e a apresentação de trabalhos acadêmicos voltados às temáticas de Educação Física e Danças, tá? Quem quiser se inscrever também tem o link ali do cinsc.furg.br, e aí segue a mesma lógica daquele outro divulgado pelo Rafa, né? cinsc.furg.br barra detalhes eventos barra 588, tá? Ou acessa o cinsc e busca ali, né, pelo nome do evento, que é o oitavo Festival de Artes Corporais do Rio Grande. Mais uma organização, mais uma promoção aí da DACFURG, e junto, ainda tem, né, acontece junto com este festival, acontece o segundo seminário de estudos e pesquisas em Educação Física e Danças. Olha só que legal. Então, para quem quiser mais informações, tem o evento no Facebook, e para quem quiser também acessar o cinsc para mais informações ou para inscrição, é só acessar cinsc.furg.br. Está sem microfone. Alô? Agora. Olha a Erika me censurando aí. Ah, é? Não sei se a gente combinou eu e ela. Ela não gosta de mim, eu sei. Eu vou largar o evento ali na nossa página do Paralelo também. Para quem tiver interesse aí e quiser procurar, pode ser pela própria página. Pega a nossa página do Paralelo 30, a Pitafurg, e a gente manda por ali o link. Deixa eu fazer também uma matéria aqui, trazer para a gente. Está aqui, a matéria do E o País. A luta pelo funk no Senado, a história mais brasileira nunca contada. A gente já comentou antes sobre isso aqui no Paralelo. Faz um tempo. Faz um tempo, é. Vou trazer de novo aqui, continua em voga, ainda não foi discutido no Senado. E vou trazer essa, depois tem uma outra referente a isso também. Mas sobre o projeto que pode proibir o funk, que vai ser discutido no Senado. E a música vai ser defendida lá no plenário pela Anitta Valesca Popozuda e pelo Romário. A legislação brasileira permite que qualquer proposta que consiga angariar 20 mil apoiadores em menos de quatro meses, seja pelo menos debatida no Senado. O que as regras não previam é que por essa fresta passasse uma história tão arquetípica como a que está sendo proporcionada por uma proposta cidadã de tornar ilegal o funk. Uma música popular que, mais do que pelo seu ritmo, se define pela atitude desafiadora de seus autores e intérpretes e pelo fato de ter forte penetração no universo das favelas. Em outras palavras, é música de pobre, em um país marcado pela desigualdade e pelo elitismo. E também uma música de muito sucesso para o desgosto de muitas pessoas das classes mais altas. O relator escolhido para encaminhar a discussão é Romário, jogador de futebol que atuou no Barcelona nos anos 90 e foi eleito senador pelo Partido Socialista Brasileiro. Como era de se esperar, Romário, que em 94 chegou a discutir com Cruyff, o treinador dele na época, sobre a quantidade de saídas noturnas permitidas aos atletas, e deu um fecho à questão com a famosa frase, se eu não saio, não faço gols, já adiantou que vai votar contra a proposta. Vários especialistas no assunto foram convidados para a sessão, ainda sem data definida, que debaterá o tema em uma comissão do Senado. A cantora de funk, Anitta, que é um grande fenômeno musical nos últimos anos no Brasil, a multifacetada comissão, verdadeira metáfora de como o país pode ser divertido fora das instituições, inclui também a veterana Valesca Popozuda e um símbolo comercial, o Nego do Borel, que se tornou bastante conhecido nos últimos anos. A mente que criou a proposta se localiza no extremo oposto desse grupo. Trata-se de Marcelo Alonso, um webdesigner que afirma em sua página no Facebook, entre memes homofóbicos e islamofóbicos, que o funk é um crime de saúde pública, e que a ideia de proibí-lo não vem apenas dele, sendo, segundo suas palavras, a vontade do povo. Não constitui motivo de alegria o fato de que a proposta, que expressa esse espírito elitista, tenha reunido 20 mil assinaturas tão rapidamente. Tendo de enfrentar agora figuras icônicas das favelas e um ex-jogador de forma internacional, ele conseguiu, ainda que de forma muito simplificada, se transformar em uma das histórias mais brasileiras dos últimos anos. Vamos ver agora como é que vai o desfecho. Acho que ele cumpriu com o que ele queria, né? Ele cumpriu, ele queria a fama. Acho que conseguiu o objetivo. Acho que sim, está famoso, né? Tem uma matéria que o nome dele agora não é o país, está feliz. Deve ter saído em vários outros jornais por aí, pelo Brasil afora, até fora do Brasil. Conseguiu, deve estar cheio de cliente agora. Está aí, Marcelo. Deve ter arrebatado uma porção de seguidores aí nas redes sociais. Sim, com certeza. Porque comentávamos isso ontem, ainda que não no ar, porque ontem não tivemos paralelo em função da falta de energia elétrica, mas tivemos um bom papo aí, né? Com o pessoal da TV e rádio, sobre essa questão dos discursos de ódio e do quão contagiante têm se feito esses discursos. Tá aí, mais um exemplo. Mais um exemplo, exatamente. Seguindo no Senado, posso estudar mais uma aqui, Ligerão? Pode, pode, pode. A gente traz aqui, então, a notícia do retorno do Aécio, também outra matéria infeliz, mas vamos lá. De volta ao Senado, após 45 dias de afastamento por determinação judicial, o senador Aécio Neves discursou nessa última terça-feira, dia 4, e voltou a se declarar inocente das acusações de que tenha recebido propina do dono da JBS, Joesley Batista. Ao falar para os colegas senadores, o presidente afastado do PSDB reiterou os argumentos que já tinha utilizado ao divulgar notas públicas, declarando ter sido vítima de uma armadilha de Batista com o intuito de obter vantagens em um acordo de delação premiada. Abre aspas, palavras dele. O senador também voltou a alegar que pediu dinheiro emprestado a Joesley Batista, dizendo que não enriqueceu com a política e que não tinha recursos para arcar com os gastos de sua defesa em inquéritos da Operação Lava Jato. Aécio também afirmou o empréstimo de 2 milhões e seria posteriormente registrado em contrato. Sobre o diálogo que travou com Batista se manifestando a favor da aprovação do projeto, que trata do abuso de autoridade, e de outro que trata da criminalização da prática de Caixa 2 em campanha eleitoral, isentando de culpa os atos que já foram praticados, Aécio disse que apenas expressou sua opinião. Abre aspas novamente. Aécio Neves também dedicou parte do discurso a relembrar sua trajetória política e as reformas que já foram promovidas pelo governo de Michel Temer com o seu apoio do PSDB, tais como a imposição de um teto de gastos públicos, a reformulação do formato do ensino médio brasileiro, entre outros. Ele segue dizendo, Quero aqui reafirmar meu compromisso e minha crença na necessidade de continuarmos avançando em uma ousada agenda de reformas, que foi, aliás, a razão do apoio do PSDB ao governo do presidente Michel Temer, afirma ele. O senador teve o mandato suspenso, em 18 de maio, por decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, após áudios de conversas dele com o juiz de Batista, nos quais ele pede dinheiro ao empresário. Na última sexta-feira, 30, o ministro Marco Aurélio Mello, também da STF, determinou o fim da suspensão e a restituição do mandato a ele. É isso. Fazer o quê? Tá bem. É difícil esses sorteios do STF para os julgamentos dos casos. Está cada vez mais conspiratório, né? Sim, sim, tá, né? Sempre cai um cupinche, hein? Tem mais um desses memes aí das redes sociais, né? Que traz sobre essa... Enfim, sobre toda essa conjuntura política e também do STF. Se não me engano, é o Jucá, que está na foto do meme, dizendo embaixo qual a parte do... Fazemos um grande acordo com o judiciário, com tudo, vocês não entenderam. É isso? É, é... Vamos lembrar o que foi falado lá na época do golpe? Sim, o grande acordo envolve todos e todas que estão, infelizmente, aí no poder. Foi ontem, eu acho, saiu a decisão do Rodrigo Pacheco, tá? Para quem seja o relator da denúncia contra o Temer, é o Sérgio Svaiter, acho que é Svaiter, que se pronuncia aqui, é do PMDB do Rio de Janeiro. Sim, secretário, se não me engano, Sérgio Cabral. Exatamente, secretário de Sérgio Cabral. Mas, enfim, deixa eu trazer mais uma do Senado aqui, Rafa. Aproveitando que estamos falando em Senado, fazer o quê? Sul 21 também, tá? Traz aí. O Senado aprova urgência para a reforma trabalhista. Votação deverá ser no dia 12 deste mês. Com 46 votos a favor e 19 contra, o Plenário do Senado aprovou, na tarde de ontem, terça-feira, requerimento de urgência para a votação do projeto de reforma, por favor, tá? Entre aspas, trabalhista. O que ocorrerá na semana que vem, provavelmente no dia 12. O presidente da Casa, Eunício Oliveira, do PMDB, informou que o PLC 38 entrará na ordem do dia de amanhã para discussão. De amanhã, no caso, hoje, né? A matéria saiu ontem. A oposição insistiu na suspensão do projeto, argumentando que o presidente Michel Temer está sendo denunciado pela PGR. Aí, abre aspas, ele pode não ser presidente daqui a 15 dias. Estamos discutindo uma reforma trabalhista, aceitando um acordo com esse presidente, disse o líder do PT no Senado, Lindbergh Farias. A bancada governista conseguiu manter o texto como aprovado na Câmara para agilizar a tramitação e afirma que Temer mandará a medida provisória, corrigindo alguns pontos. Bom, segundo Vanessa Graziottin, do PCdoB, há uma unanimidade na Casa quanto à necessidade de promover mudanças no texto. Aí, abre aspas, não há uma alma neste Senado Federal, uma senadora, um senador que tenha coragem de defender o projeto na íntegra, afirmou Vanessa Graziottin. Ela voltou a criticar o relator nas Comissões de Assuntos Econômicos e Assuntos Sociais, Ricardo Ferraço, do PSDB, que simplesmente abriu mão de sua tarefa e passou a recomendar ao presidente da República que promovesse alguns vetos e editasse medidas provisórias. Segundo a senadora, na carta compromisso encaminhada na semana passada, Temer apenas enrola. Bem, esse projeto, abre aspas, tá? Esse projeto não vai gerar um emprego a mais, disse Lindbergh. Criamos 22 milhões de empregos com essa legislação, acrescentou ainda ele. Só a base do governo apresentou 85 emendas, lembrou ainda Paulo Paim, também do PT. Tá aí a notícia do Sul 21, notícia que saiu ontem, em seguida, e da aprovação em regime de urgência. E temos prevista para a semana que vem, então, a votação da dita reforma trabalhista no Senado Federal. Rafa, eu estava com um convitezinho aberto para fazer, que é de Rio Grande, tá? 9 de julho, próximo domingo aí, tem na FEARG 2017 Ivan Beck e Banda. Legal. Então, FEARG 2017 apresenta os Sons da Madrugada com o Ivan Beck, que já esteve aqui conosco diversas vezes e tem apresentado o seu projeto, a sua banda aí, com as músicas autorais e instrumentais aí por vários lugares aí da região. Estará na FEARG no próximo domingo, às 6h30 da tarde, 18h30, tá? Ali no Centro Municipal de Eventos, onde acontece a FEARG 2017. 11h53, Rafinha. Deixa eu fazer um anúncio aqui. Por favor. A gente tem essa semana, na sexta, o nosso programa Nerd, né? O Geek. Mas eu vou fazer antes, antes de chegar a data aqui, já anunciando, para a gente ir marcando a data, do Anima Praça, que acontece dia 15 e 16 de julho. Perfeito. Um evento bem legal, organizado aí pelo Praça Rio Grande Shopping e pela Anima Soul. A primeira edição do Anima Praça, qualquer pessoa pode se tornar o seu personagem favorito, dizem eles. Seja o Homem-Aranha ou a Penalope Charmosa, venha encarnar o personagem, viver a arte, cosplay e se divertir com a gente. Além de ganhar muitos prêmios, tá? E brindes aí das lojas lá do shopping. Tem mais de 10 lojas temáticas, vai ter videogame, promoções especiais, brincadeiras, quiz. Vai ter convidados, apresentações, concurso de K-pop, dance, cover. Legal. Bem interessante. Tá? E concurso de cosplay, claro. O Anima Praça é gratuito, aberto ao público. E o seu maior intuito é dar voz aos cosplayers e visibilidade à comunidade geek da região. Tá aí com apoio e realização da Stop Game, Cine System e do Praça Shopping. Achei bem legal o evento. É massa ver isso acontecendo aqui pro Rio Grande, né? Claro que é. Porque a gente tem uma comunidade mesmo que não gigantesca, né? Como os grandes centros, os grandes capitais. Mas tem uma comunidade bem forte aqui, né? Que expressa essa cultura geek aí, essa cultura nerd. E a gente... E tá se fortalecendo toda vez mais, né? A gente apoia também, exatamente, exatamente. Vamos participar, que é bem, bem legal. Aqui na TV a gente tem uma campeã de cosplay, você vê? Ah, tem? A Renatinha lá na frente. Olha a Renatinha. A Renata faz cosplay, concorre aí. Que legal. Já ganhou o prêmio. É, Renata. Que legal, que legal. E só, a gente tem gente famosa aqui, trabalhando aqui também. Que legal. Tem, tem Madruga ali. Tem Madruga, cantor. Tem Renata, com as pedras aí. E só. Tem o Mairo também. Tem lá o show. Tem... Isso aqui é... Isso aqui é verdade. Isso aqui é verdade. Quem mais vai falando aí? Tem você. Não te ouvir, Madruga. Não te ouvir. Madruga tem que vir pra cá falar, Madruga, aqui, ó. Nossa mesa. Não, né? Não, né? Pois é, pois é. Gente, olha aqui. 11h55. Não sei se tem mais algo que precise rapidamente ser chamado, Rafa. Seja muito factual, assim, o que a gente queira fazer agora. Acho que não. Acho que não. Sim, respondendo a Erika Simples. Eu ia te pedir exatamente isso, Erika. Te perguntar qual é a nossa última música de hoje. Pra gente ir se encaminhando, né? Pros finalmentes. Pra não abusar. Porque temos aí, nos dois últimos dias, abusado um pouquinho do tempo do paralelo. Então, vamos tentar ser comportado hoje. O que a gente vai ouvir? A gente vai ouvir Nath Roots. Nath Roots? Olha aí com o que é. De verdade. Ah, a gente vai entrar na música. Vai, vai. A gente vai dar uma última nota da Furga aqui. Ligeirão, ligeirão. Tô aqui todo empolgado. Tá vendo, não? É, cara, que eu tinha esquecido dessa, cara. Achei legal. É que eu ainda tô sob o efeito da indignação da criminalização do funk, assim. Não, mas é indigna a todos nós. Podia encerrar com o funk também, se quiser. Podíamos. Podíamos. E podemos, na verdade. Vamos fazer o protesto, hein? Se quiser dar uma buscada enquanto o Rafa traz o informe. Traz o informe ligeirão aqui, ó. Deixa eu ver se tu acha que rola. A Luna da Furga recebe menção honrosa em Mostra de Iniciação Científica e Tecnológica, tá? A bolsista de Iniciação Científica Larissa Morgana Scopel, aluna do curso de Licenciatura em Ciências Exatas, tá? Do campus de Santo Antônio da Patrulha, recebeu menção honrosa na 24ª amostra em Ensinos de Iniciação Científica e Tecnológica na área do Conhecimento, Ciências Humanas e Educação. O trabalho é intitulado Relações Virtuais Tecidas e Desmanchadas Através de um Simples Toque, o aplicativo Tinder e as Relações Afetivas dos Alunos da FURG, Santo Antônio da Patrulha. Tema incrível, sob orientação da professora doutora Patrícia Ignácio do Instituto de Educação, está vinculada ao projeto de pesquisa Lições de Consumo nas Práticas Discursivas Escolares, a Pedagogização do Consumo em Sala de Aula e o Governamento dos Sujeitos Escolares para o Consumo. Muito bom o tema dela. Que legal. Assim, ó, que menção honrosa merecida. O evento ocorreu na Universidade do Vale do Rio dos Sinos, tá? Foi no último dia 29 agora, de 29 de maio a 1º de junho, em São Leopoldo. Que ótimo. Muito legal, parabéns para a Larissa, parabéns pelo tema, tá? Achei fantástico, muito bom, uma coisa que tem que ser discutida realmente. Com certeza. A enfermeridade aí das relações afetivas que a gente tem hoje, das relações virtuais, né? E, olha, fantástico, fantástico, legal. Perfeito, perfeito. A Landa FURG aí, brilhando, muito massa. Coisa boa. Só para reforçar, agenda no Facebook, tá? Tem ali na nossa página Paralelo 30 a PTAFURG, a agenda que a gente costuma lançar sempre que possível semanalmente, né? Ou atualizando a que já está lá. Só buscar na nossa página, curte a página Paralelo 30 a PTAFURG e vai recebendo informes do que a gente vai adicionando por lá e tem a agenda de atividades artísticas, culturais, acadêmicas da semana e o que não tiver por lá e quiserem que a gente noticie, é só mandar por mensagem, nos comentários, fica à vontade que a gente vai editando e atualizando. Érica, vamos manter o Natio Roots ou...? Não, a gente vai ouvir Missy Carol e Carol Conca. Muito bem. Mulheres maravilhosas. Então tá bem. Com 100% feminista. Então vamos ouvir, vai encerrar com funk isso aqui. Muito bem. 11h58, vamos ouvir então as meninas do funk e amanhã tem, amanhã quinta-feira tem mais Paralelo 30 por aqui. Até lá. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigado.